O Raul, vai saber que nunca vem um desfile de verdade, gente? Já eu não me acostumo, eu fico tão nervoso que parece que o senhor que vou me apresentar. Se o senhor não precisa nem falar, tô bom, tô agindo. Olá. Boa noite, senhora. Se sente água, é só um som. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Boa noite! Que alegria receber vocês aqui hoje. Beleza, não tem idade. E hoje, aqui na nossa passarela, nós vamos celebrar algumas das grandes modelos que estrearam a nossa marca há quase 30 anos. São mulheres contemporâneas de si próprias, que nos provam que a moda nos ajuda a ser a melhor versão de nós mesmos em todos os momentos da vida. Um bom desfile! Um bom desfile! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL